Mineração segundo a reportagem. O patrimônio do presidente da Alerjo, Jorge Ficciani, dos três filhos, já é estimado em mais de 100 milhões de reais no enriquecimento que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Veja agora na reportagem especial de Fabiano Martinez e Humberto Nascimento. Como é que a pessoa fica assim? Eu não sei condições de falar muito. Dona Rosana precisou pegar um empréstimo para pagar o enterro do filho mais velho há nove meses. Por causa dos atrasos na pensão, não está conseguindo quitar as parcelas e viu a dívida virar uma bola de neve. Eu não tenho dinheiro para pagar e o juro está muito alto. Eu não estou conseguindo pagar. Porque quando vem um dinheirinho que o Estado bota, não dá nem para me comer. 360 só que eu recebi e descontaram esse dinheiro todinho. Mas eu nunca estou conseguindo pagar o juro. Sem dinheiro para nada, ela está desesperada. Não tem comida, não tem nada. Eu estou desesperada. Aí sem comida em casa, a senhora veio aqui tentar pegar uma cesta básica. É, vim aqui tentar pegar uma cesta básica. Ela falou que vai ver se dá sábado. Vai ver. Porque a minha procura é muito grande. Todo mundo desesperado. Riqueza para a dona Rosana seria apenas poder comer com dignidade. Vou pegar as coisas na feira, espero a feira acabar, pego. E a coisa está muito séria. A senhora está tendo que pegar alimento que é descartado na feira para a senhora comer? Isso mesmo. Como é que a senhora se sente tendo que passar por isso? Humilhada, né? Humilhada. Enquanto os servidores sofrem com a situação do Estado, alguns empresários ampliaram suas fortunas. É o caso de Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Ele e os filhos se tornaram um fenômeno empresarial, multiplicando o patrimônio a cada ano. Algumas das empresas da família, até agora, ainda eram desconhecidas do público. É o caso da Canastra Administração de Bens Imóveis e Participações, criada na Barra da Tijuca em 2013, de olho no boom imobiliário da região, que foi beneficiada por um conjunto de obras de infraestrutura e equipamentos esportivos construídos para a Olimpíada. Algumas dessas obras, como o metrô, são investigadas na Operação Lava Jato por pagamento de propina a políticos do PMDB, em troca de aditivos que encareceram a construção. O dono da canastra é Felipe Pisciani, o filho executivo do clã Pisciani. O SBT Rio foi até o endereço da empresa, que consta na junta comercial. Avenida das Américas, 4200, Bloco 4, Sala 611. Na portaria, não havia placas ou letreiros que indicassem a existência da empresa. E nenhum funcionário do luxuoso centro empresarial sabia dar qualquer informação. Perto dali, consta outra empresa de Felipe Pisciani. É a IES Eventos Participações e Entretenimento. Essa foi aberta em 2007, o primeiro ano de governo do agora presidiário Sérgio Cabral, amigo e parceiro político dos Pisciani. O endereço fica em outro condomínio de luxo na Barra. Avenida das Américas, 3434, Bloco 4, Sala 322. Nós também fomos até lá, mas outra vez a empresa não bate com o endereço registrado na junta comercial. Além de Felipe Pisciani, consta como sócio Guilherme Polastri Gomes da Silva, denunciado na CPI do Senado, que apurou uma suposta manipulação em julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O esquema favorecia empresas investigadas por crimes contra a Receita Federal. O sócio de Felipe Pisciani chegou a ser indiciado em 2015 pela Polícia Federal, mas a CPI acabou arquivada no ano seguinte, sob suspeita de acordo político para salvar aliados. Apesar dos fortes indícios de que houve crimes como sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. No local, não há mais qualquer informação sobre a IES e nem porteiros sabiam informar sobre ela. A sala, inclusive, está vazia, mas na junta comercial do Rio, a empresa permanece ativa. Mas nem só de mistérios vive o império dos Pisciani. Algumas empresas são bem visíveis, como é o caso da empresa brasileira de mineração Coromandel. Com sede em Minas Gerais, a empresa foi criada em 2012, mas a família Pisciani só entrou no negócio em 2014. A Coromandel tem capital social de mais de 27 milhões de reais. Figuram como o sócio Jorge Pisciani, o filho que é ministro do esporte, Leonardo Pisciani, o filho deputado estadual, Rafael Pisciani, e novamente o filho executivo, Felipe Pisciani. A família também é sócia da Tamoio Mineração, empresa localizada na Zona Oeste do Rio, que forneceu brita para as obras da Olimpíada. A família Pisciani ainda é dona da agropecuária Copacabana, em sociedade com o ator Murilo Benício e da Agrobilara, a hold dos negócios rurais do clã. Essa é considerada a joia da coroa. Em 2015, o patrimônio da Agrobilara, em plena crise econômica no país, chegou a quase 120 milhões de reais, praticamente o dobro do que havia sido registrado dois anos antes. Para o ex-deputado federal Antony Garotinho, a fortuna acumulada é incompatível e precisa ser investigada. No mesmo período em que a economia do país encolheu, no mesmo período em que o Estado empobreceu, de uma maneira volumosa, gigantesca, o patrimônio do deputado Pisciani e de sua família se multiplica por cinco, seis, sete, dez, surgem novas empresas, na contramão de tudo o que está acontecendo no Brasil. É no mínimo suspeito. O fantástico patrimônio contrasta com o início de vida modesto de Jorge Pisciani, que foi criado no subúrbio. A origem humilde, inclusive, já foi usada na propaganda política para tentar ganhar votos. Eu que nasci em Chieta, que vi o sacrifício que o meu pai, que trabalhou 42 anos na mesma padaria, para nos sustentar, que vi o esforço da minha mãe para fazer doces e fazer com que eu e meus irmãos estudássemos. Apesar da forte ligação com Sérgio Cabral, a quem visitou no presídio Bangu 8, Jorge Pisciani tem mantido intacto o prestígio político, pelo menos dentro da Alerj. Sérgio e Jorge, amigos e companheiros. Companheiros de uma longa jornada, companheiros de um projeto de recuperação do Estado. Em alguns casos, o Pisciani fez o seu próprio esquema, como é o caso, por exemplo, da Agro Bilara, a sua principal empresa, onde ele cuida das suas vacas, enfim, da sua produção de embriões. Agora, em outros empreendimentos, eu acho que ele tem sociedade com o Cabral e com outros deputados. É isso que precisa ser investigado pelo Ministério Público Federal. Alheias disputas políticas, e muito distante da realidade dos milionários, A pensionista Rosana de Souza só pensa no dia em que o pesadelo vai terminar. Comparando a sua vida com a vida dos políticos do Estado do Rio de Janeiro, dá uma revolta? Poxa, eu estou passada. Eu estou passada, porque eu estou precisando de ajuda mesmo. Em nota, Jorge Pisciani diz que nem ele e nem os filhos participam de decisões relacionadas a obras e contratos do Estado. O parlamentar diz ainda que nunca pediu contribuição financeira para campanhas políticas e que todas as contribuições feitas às campanhas dele foram de forma espontânea declaradas à Justiça Eleitoral com contas aprovadas. O SBT Rio não conseguiu falar com os demais filhos do deputado Jorge Pisciani. O ator Murilo Benício foi citado na reportagem apenas como sócio de uma das fazendas da família Pisciani. Em nenhum momento, isso por si só constitui o fato irregular. Que fique bem claro, a reportagem do SBT Rio não faz juízo de valor sobre as pessoas. Apenas relata fatos e denúncias que devem ser investigadas, mas podem ou não ser provadas. Isso é muito importante ressaltar, tá bom? Meio de 58? Olha só! Já comprou toda?